Oi gente, segunda-feira, vocês já estão meio que acostumados já pra eu aparecer nesse cenário mara E hoje eu respondi a Xungli Eu preciso continuar os outliers do laboratório, eu preciso editar o vlog de hoje Eu preciso fazer as artes dos novos posts de anamnese Nós vamos ter aula sobre anamnese no Instagram Vou fazer passo por passo em posts, se você não sabe o que é isso, né? Você não está no Instagram, vai lá, corre lá E fazer outras artes que eu preciso, deixa eu ver, eu fiz uma lista aqui Aí eu coloquei aqui o que eu preciso fazer Minha letra ainda está o cão no iPad, mas é treino E é isso, ai que preguicinha Gente, chegou aqui, né, que eu comprei a película pro iPad Aí vem com três películas, só que uma veio quebrada Aí tipo, uma coisa que não dá nem pra reivindicar, né, eles nunca vão saber se foi eu que quebrei ou não Aí vem o álcoolzinho, o paninho, que eu tenho por aqui E aí vem essa moldura, aí você faz passo a passo E, gente, sério, pode me contratar, quem quiser, porque ficou perfeito, ó Hoje é terça-feira, começando mais um dia Na verdade, o dia começou faz tempo, eu sentei agora aqui pra trabalhar Gente, sério, eu devo estar de TPM ou surtando, eu não sei Mas eu estou de saco cheio, eu não quero fazer essas coisas Eu quero faculdade, eu quero minha vida, eu quero Brasil, eu quero minha família Ai... Ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo agora Por exemplo, eu tenho que vir aqui no gráfico Aí eu estou aqui nos gráficos do PIP Aí eu já fiz até aqui, né Aí, por exemplo, eu tenho aqui o PIP11 Aí tá vendo que tem um outlier aqui, que ele não está dentro desses boxplot Aí eu tenho que ver onde está esse outlier Por exemplo, esse outlier, ele está no PIP11 Aqui é quando não tem a toxina e aqui é quando tem Então ele é toxina positiva Então no PIP11, numa toxina positiva Mais ou menos em torno de 14, vai Aí eu venho aqui na tabela Aí eu volto Tá no começo já? Não, aí eu volto aqui no começo Ahn... Pera, corta Não, aqui Isso, no PIP Aí eu vou começar aqui, por exemplo, ó PIP LPS positivo PIP11 Aí eu tenho que ir lá, entendeu? E aí eu vou achando, até eu achar esse valor e marcar Oi, gente, hoje é quinta-feira Ontem não teve... não gravei nada Antes de ontem também só aquele começo Porque foram dias horríveis E... É isso, hoje eu tô melhor Então... Me dá um oi Gente, sério, hoje eu tô feliz Eu consegui gravar dois vídeos pra vocês Eu consegui me maquiar Eu tô conseguindo trabalhar pro laboratório Eu não chorei hoje Vamos ver um pedaço de pizza bem americano Se é bom ou não Oi, gente Hoje é sexta-feira Já é fim de dia, sim E hoje de manhã eu tive reunião do laboratório Depois o professor me ligou um pouquinho Aí a tarde tentei fazer um pouco as coisas Fiz também... Adiantei várias coisas pro Instagram E... Deixa eu ver E aí eu fiz a live com a Dani lá no Instagram Falando sobre a faculdade e o Covid E também sobre algumas coisas que perguntaram de período de cursinho e tal Se você não viu Eu deixei salvo uma parte Que é a maior parte Porque a primeira parte deu problema no áudio E eu acabei perdendo E aí... Ai, pera que é difícil respirar com essa música Semana que vem vai ter o Rodrigo E o tema vai ser focado Como ele fez pra trabalhar e fazer faculdade, etc Como ele passou e tudo mais Então vai lá no Instagram, galerinha E agora... Eu tô indo lá na Target Que eu quero um delineador Porque eu comprei uma vez da Revlon Uma bosta Dei chances pra eles Várias... Até que ele vai parar no lixo E é isso E também eu aproveito porque aí eu vou a pé E eu faço um exercíciozinho Porque, nossa, eu ando preguiçosa Oi, gente Hoje é sábado e eu acordei já Obviamente Agora já é o fim do dia de tarde Eu fiz algumas coisas De postagens Falei com algumas pessoas Deixa eu ver Ah, e ontem eu dormi com óleo de coco no cabelo E aí hoje eu usei um shampoo e condicionador Que me indicaram aqui Ele é revitalizador Eu achei que meu cabelo ficou muito, muito, muito macio Aqui eu fiz escova e uma chapinha na franja Mas ele tá muito, muito macio, né? Mas tem que fazer outras vezes E agora eu e a Diana, a Nath e o marido dela A gente tá indo comer comida italiana Porque quando se coloca assim no Google Coisas pra fazer em Boston Uma delas eles falam que é pra comer Comida italiana Numa região aqui que é de italianos E agora nós estamos derretendo aqui no sol Esperando o teco-teco Aí eu estou assim Então vamos Gente, alguém já viu esse bichinho? Olha que fofinho Mas eu nem sei o que é Gente, essa é a rua Cheia de restaurante italiano E agora tem muitos aqui fora Olha que fofinho Ai, que bonitinho E aí Amém. Oi gente, domingo, eu nem tô vendo o celular, sério, tá muito quente, tá um sol, tipo assim, queimando. E eu tô esperando teco-teco de novo. Eu vou ver umas coisas, mas só pra dar uma mandada e depois vou ao mercado comprar umas coisinhas. Eu não sei se eu já falei isso. Acho que só nos stories. Tô doida. Mas esse teco-teco não vem logo, gente, sério, tá muito, muito, muito quente. Não só de mormaço, mas se o sol tá queimando mesmo, assim, sabe? Vamos lá pra esse domingo, ver um pouco do dia. Ó, talvez tome uma cor, né, quem sabe fazer protetor, tá? Tranquilo.